Olá alunos, sou a professora Clé Luísa, trabalho aqui na Escola Tempo Integral Almirante Samandaré e nós vamos trabalhar com componente curricular de geografia. Vamos continuar falando sobre ambiente e qualidade de vida. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é o momento de pegar o caderninho para estar anotando também, pegar o livro para vocês estarem pesquisando mais no livro didático, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre erosão e intemperismo. Tanta erosão quanto o intemperismo são processos naturais que podem ser agravados pela ação humana. A erosão se refere ao desgaste, transporte e sedimentação dos materiais de solo e rochas que, por sua vez, são transformados em sedimentos pelo intemperismo. Ou seja, ele consiste na alteração física, química ou biológica das rochas que promovem a degradação e enfraquecimento deles, tornando-as mais suscetíveis à erosão. Olha só, vem aqui com a tia, com a professora. Vamos imaginar um rio. Tem um rio, todo rio tem o que? A sua margem. Sobre as margens dos rios tem o que? As árvores, né? Nós conhecemos muito como matas ciliares, que elas vão o que? Proteger o rio e também todo aquele solo, a margem dos rios ali. Quando a ação humana vem e desmata essas matas, os rios ficam desprotegidos e também aquele solo. Então, vem a chuva, lava todo aquele solo, joga lixo dentro do rio, o rio vai ficar o que? Entulhado, não é mesmo? Tudo isso vai provocar uma reação, não é mesmo? Então, aí vem o que? Com as chuvas, esse solo vai ser lavado, vai ser lavado e ele vai perdendo o que? A sua capacidade. E aí, todo aquilo ali vai sendo destruído, vai sendo carregado. É o que nós chamamos de erosão. Então, é uma ação que é causada por alguma ação humana também. Então, agora eu estou falando, a natureza vai reagir conforme a gente a trata. Olha só, essa imagem, ela fala muita coisa sobre tudo isso que a professora está falando. É um deslizamento no morro da Carioca, em Angra dos Reis. Essa notícia, ela foi bem divulgada nas redes sociais, quando aconteceu. E o que aconteceu isso aí? As casas estão aonde? Embaixo e sobre elas está o que? Uma grande mata, não é mesmo? E aí, onde aconteceu o deslizamento? Tinha árvore? Não tinha, né pessoal? Então, toda aquela água da chuva, ela veio e provocou o que? Uma grande tragédia. Então, as árvores é necessário para quê? Para segurar a água da chuva, não é mesmo? Para segurar ali as toras de pau, as folhagens, que vai ali se acumulando com o passar do tempo. Então, quando a gente não respeita esses limites, a gente vai acontecer com uma degradação. A degradação do solo, ela pode ocorrer por erosão, desertificação, queimadas e desmatamentos. Ou seja, pelo manejo inadequado ou mesmo pela ação do próprio ambiente. Esses fenômenos contribuem tendo um forte impacto sobre a ecologia e a economia. Como assim, professora? Olha só, nós estamos vivendo nos últimos dias aqui na região de Mato Grosso, acho que vocês com certeza acompanharam, né? Um grande o quê? Grandes queimadas, não foi mesmo? E qual foi o impacto? Foi? Não dá nem para medir ainda o impacto do que aconteceu. Então, reservas inteiras foram queimadas, muitos animais ali perderam a vida, pessoas. E o valor econômico, não é mesmo? Quantas pessoas tiveram suas casas queimadas, seu gado morto. Então, assim, quando acontece um desequilíbrio na natureza, tanto provocado pela própria natureza, quanto pela ação humana, vem os impactos. São os impactos ecológicos. Ecológico, por exemplo, quando há um deslizamento, pessoas são mortas, casas são derrubadas, vai acontecer o quê? Um impacto econômico, né? E de vidas também. E quando é ecológico, por exemplo, quando o rio seca devido ao desmatamento das suas matas celiares, não é mesmo? Desaparecimento de peixes é um prejuízo para a ecologia, não é mesmo? Então, assim, a nossa ação, ela vai prejudicar conforme eu vou fazer essa ação. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente vai tratar a nossa natureza. Isso a professora tem falado bastante e vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo. Eu sei que vocês vão ser homens e mulheres que terão essa preocupação. Vamos ver essa imagem também? Degradação dos solos. Olha só o que acontece. Esse solo, ele está totalmente degradado, né? Ele está maltratado, como se diz. E aí ele fica o quê? Vulnerável. A chuva vem, carrega, né? Mesmo ali tem as crateras ali, não consegue, não produzir nada nesse lugar. Você não vai conseguir, você vê que aí onde está degradado, não tem planta, você não consegue, né? Nascer nenhuma planta. E esse solo, ele está empobrecido, não? Então, foi por alguma ação. Ou foi da natureza, ou pelo homem que deixou ele dessa forma. A erosão. A erosão é o fato que mais prejudica a fertilidade do solo, é a erosão. Um processo natural que provoca o desgaste do solo pela remoção de suas camadas superficiais. Isso acontece muito, pessoal, na agricultura. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. As pessoas que plantam arroz, plantam feijão, plantam milho, eles precisam respeitar o período da terra, que a gente fala de rodízio. Então, o descanso da terra. A terra, ela é constituída de sais minerais, não é mesmo? Das vitaminas. Assim como o nosso corpo precisa de vitaminas para ficar forte, a terra também precisa. Então, quando eu vou desmatar a terra, que eu tiro ali as árvores, que eu limpo aquela terra para plantar, ela perde muito das suas propriedades. Então, o homem, ele tem que respeitar. Então, tem o círculo de plantio e o círculo de descanso da terra, que é muito importante para a terra continuar forte, para ela continuar produzindo e para que não haja as erosões, porque a erosão, ela vem prejudicar muito. E depois que acontece esse processo de erosão, é muito difícil esse solo voltar a produzir algo depois. Então, a erosão pode ser provocada pela chuva, pela água dos rios, pelo vento ou até mesmo pelo gelo. Então, ela pode ser provocada tanto pela ação humana, como também pela ação natural da natureza. Olha só aí também, é um terreno que sofreu a erosão também. Esse provavelmente é natural, porque a gente não percebe que tem nada ao redor dessa imagem, mas está bastante desgastada essa imagem também. Agora, nós vamos falar algo muito importante, sobre o lixo. O lixo é um problema, não é só meu, não é só seu, não é só de palmas, não é só de tocantins. O lixo é problema no mundo inteiro. Você tem noção de quantas toneladas e toneladas de lixo nós produzimos por hora? Eu não vou falar nem o dia. É mesmo? Eu gostaria que vocês observassem no dia a dia de vocês. Tirem-se um dia para vocês observarem quantas vezes a mamãe pede para você jogar o lixo fora. Ou o papai pega o lixo e joga fora. Olha só, só uma família. E hoje as famílias não são tão grandes assim, não é mesmo? Tem famílias pequenas, tem famílias... Mas não tem aquela família muito grande como antigamente, né? Tinha 12 filhos. Não, hoje o máximo 3, 4 meninos ali, o pai, a mãe, né? Então, aí vocês produzem bastante lixo. Agora vocês já imaginaram as toneladas de lixo que se juntam só em palmas todos os dias? E o que fazer com esse lixo? A gente precisa pensar muito, né? É uma responsabilidade muito grande. O acúmulo do lixo, ele polui o ambiente. Quando recolhido, o lixo deve ir para aterros sanitários. Ou ainda, boa parte do lixo pode ser o quê, pessoal? Reciclado. Não é mesmo? Então, nós somos responsáveis pelo nosso lixo. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer com esse lixo. Não somente jogar na natureza. Porque a natureza, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir subtrair todo esse lixo. E aí, com os passados anos, os homens têm percebido muito isso. E estão trabalhando muito a questão da reciclagem. Não é mesmo? Nós podemos reciclar praticamente tudo. Muita coisa que a gente joga fora pode ser reciclada. Hoje, existem os catadores. As pessoas que vão lá recolher esse lixo para reciclar. E aquilo que é lixo, para mim, é muitas das vezes uma forma de sobrevivência de muitas e muitas pessoas. Principalmente nesse período de crise que nós estamos vivendo. Muitas pessoas desempregadas. Então, essas pessoas, elas pegam esse lixo. Elas vendem ou elas mesmo reciclam. E viram o quê? Dinheiro. Não é mesmo? A latinha de cerveja. O pet. Não é mesmo? A caixa de ovo. A caixa de leite. Tudo isso são produtos que podem ser recicláveis. Nós podemos reciclar também o nosso alimento. Aquele alimento que não vai me servir mais. Que não pode ser consumido em casa. Muitas vezes isso pode virar o quê? Adubo. Não é mesmo? Mas tem alguém que é muito responsável pelo nosso lixo. São o quê? A prefeitura. Não é mesmo? Ela precisa criar leis. Ela precisa fazer o quê? Usar terros sanitários. O que é, professor, aterro sanitário? É um terreno que ele é preparado para receber o lixo. Porque vocês sabem que o lixo contamina o nosso solo. Pode contaminar o lençol freático. Não é mesmo? Chegando nas águas que nós vamos consumir. Nossos rios. Quando a chuva vem, ela pode pegar todos esses lixos e jogar no rio. Igual nós aqui temos o lago, que é bem próximo, né? Que atravessa a cidade. Então, as autoridades na nossa cidade, prefeitos, vereadores, eles têm que trabalhar muito isso e ter muita responsabilidade de recolher esse lixo, levar para esses aterros sanitários e dar o devido fim para cada lixo. Tem algum lixo que eu posso jogar no chão? Deixar lá? Não. Tem alguns lixos que são... Eles podem contaminar o solo, não é mesmo? Vamos ver aí alguns tipos de lixo que podem ser reciclados. Olha só, as embalagens, não é mesmo? As sacolinhas de supermercado. Pessoal, o ideal é que você tenha a sua própria sacola, né? Tem alguns supermercados que já não dão mais sacolinha de plástico. Isso é uma forma de preservação da natureza, tá? É uma forma de respeitar a natureza. Uma embalagem de plástico, ela leva muitos anos, anos e anos para ela desaparecer da natureza. O papel. O papel, ele pode ser reciclável também. Tem muitas empresas que trabalham só com papel reciclável. Aquele papel, o nosso caderno, o nosso livro, ele pode virar uma agenda, ele pode virar um enfeite. Então, pode fazer N coisas com o papel, depois de reutilizado. As pilhas e baterias. Hoje, é um problema muito sério, tá? Antes, nós tínhamos muita preocupação com as baterias de carro, né? Ah, onde? O que é que eu faço? Tem as empresas, elas são responsáveis para recolher essas baterias. Porque elas são altamente contagiosas, né? Elas têm produtos que podem contagiar e que podem contaminar todo o solo ou até mesmo pessoas. Então, é algo muito sério. Mas nós temos também a bateria do celular. É mesmo? Então, tem aquele celular velho lá, que ela não presta mais fazer o quê? Então, tem que colocar dentro de um saquinho e procurar um local onde você entrega aquela bateria. Nesses lugares onde eles arrumam o celular, com certeza sabe indicar o local adequado a gente jogar, né? Devolver. Restos de alimentos. A gente pode trabalhar muito, quem tem planta em casa, faz uma pesquisa. Bom trabalho para vocês ir lá, pesquisar lá como faz adubo, transformar o resto de alimento em adubo, né? Para as plantas, para estar ali ajudando a própria natureza. Vidros e plástico também podem ser reciclados. Borrachas e metal. Então, tudo isso são material que a gente pode trabalhar na reciclagem. Mas eu quero falar para vocês agora na questão da preservação deste meio ambiente. Porque é uma ação humana. Quando eu jogo esse lixo sem responsabilidade, sem nenhum cuidado, eu vou fazer o quê? Eu vou estar prejudicando o meio ambiente. Então, são ações que a gente precisa estar revendo. Por que eu enfatizei a questão do lixo? É porque é uma ação que todos nós fazemos. Qual ser humano vai conseguir sobreviver, lidar no dia a dia com seus afazeres sem produzir lixo? Não é mesmo? Então, se você faz uma comida, um jantar, um almoço, café da manhã, você já começa a produzir o lixo na hora que você levanta, quando você vai ao banheiro. Já começa a produzir lixo. E aí vai o dia inteiro. Então, o lixo é algo que faz parte do nosso cotidiano e que tem prejudicado muito, muito, muito o meio ambiente. Ok? Tem alguns países, eu quero até trazer o exemplo aqui, vocês podem estar entrando também lá no Google, fazendo pesquisa. O Japão. O Japão, ele é um exemplo do que fazer com o lixo. Então, 80% de todo o lixo do Japão é reciclado. E ele transforma, sabe em quê? A maioria do lixo reciclado no Japão em energia elétrica. Não é mesmo? É fascinante. A professora fez uma pesquisa, viu alguns vídeos e realmente eles conseguem aproveitar quase tudo. Isso, pessoal, é uma questão de educação da população. Então, vocês, crianças que estão aí se formando como pessoas responsáveis, já tem que ter também cuidado com o lixo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. Um tema gostoso de conversar. E que vocês vão lá na plataforma agora. Façam a atividade de vocês. Não esqueçam das aulas na TV, gente. Tem que assistir as aulas, tem que acompanhar lá no 5.2, canalzinho. Vão lá, sintonizar direitinho. Porque a gente precisa dessa parceria de vocês. A gente precisa chegar ao ano e vocês ali interar de todos os conteúdos. Para que o ano que vem a gente comece bem. Um abraço da professora Cléa e até breve. 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 Obrigado.